Onde está aquele brilho dos seus olhos? Eu não sei o que aconteceu, mas Deus sabe Deus é a porta de saída pra você A sua oração é a chave Conte pra Ele, pegue a cadeira Convide Ele pra sentar do seu lado Bem maior que o barulho do mar agitado É Deus mesmo em silêncio dentro do seu barco Deus entende que é normal em meio à guerra A gente se cansa Mas entenda, Deus permite tudo isso Pra sua fé aumentar Deus trava as suas guerras Dos bastidores da alma Não se desespere, filho, tenha calma Isso são só detalhes que deixam bonita a sua história Bem maior que o barulho do mar é cantar sobre o mar E o hino da vitória reacha Ainda existe sonho que deixam viva Não é ponto final, pois só uma vírgula Toda tempestade pode se acalmar Ao som daquele que arquitetou o mar Deus entende que é normal em meio à guerra a gente se cansa Mas entenda, Deus permite tudo isso Pra sua fé aumentar Deus trava as suas guerras Não é ponto final, pois só uma vírgula Não é ponto final, pois só uma vírgula Se on. E o hino da vitória reacha Não é ponto final, pois só uma vírgula Não é ponto final, pois só uma vírgula Resiste de dor Pois só uma vírgula Toda tempestade pode se acalmar Ao som daquele que arquitetou Bom dia, 93 Agora no Rio são 11 horas e 3 minutos 11 e 3, meu povo Aqui, quem leva pra casa o prêmio de hoje Quem leva pra casa o prêmio de hoje Aqui da nossa programação Valendo hoje uma Bíblia King James Versão 1611 da BV Books Quem ganhou foi Aldir Aldir de Santa Rita Ganhou aqui a Bíblia Apresentar o gente Volto ele embora agora Volto amanhã Às 8 da manhã No café com crente em dose dupla Vem ele aí, J.R. Vargas No comando do debate 93 Campeão de audiência Beijo pra todo mundo Fiquem com Deus E até lá, se Deus quiser Tchauzinho Você acabou de ouvir É para mim É pra vocês É um bom dia 93 Quando alguém te perguntar Qual é o coletivo de oportunidade imperdível Você pode responder sem medo de errar Fiat Cronos A partir de 74.490 reais Vá em uma concessionária Fiat Ou compre o seu Em cronos.fiat.com.br Juntos salvamos vidas Quando as mulheres precisaram Cláudio Castro ampliou as ações Do programa Maria da Penha Para combater a violência doméstica Quando as mães precisaram Cláudio chamou milhares de outras mulheres Para trazer as crianças de volta para a escola Quando as jovens chefes de família precisaram Cláudio deu a elas Formação profissional E um futuro de verdade Cláudio Castro, governador Eu não vou descansar Até que cada mulher desse estado Esteja protegida Segura E seja tratada Com todo o respeito Que merece Virada mundial Todo dia Uma novidade fresquinha Para você já acordar ganhando A Rádio 93 conquistou meu coração Espaço Social Harold de Oliveira Com Juliano Medeiros Hoje vamos falar da Associação Humanitária É por Amor Uma instituição sem fins lucrativos Que atende em média duzentas pessoas Em situação de rua por dia O propósito principal É minimizar as dores da população vulnerável E criar oportunidades Às crianças E aos mais jovens De comunidades carentes A missão É ser o elo Entre quem quer ajudar E quem precisa ser ajudado Oferecendo educação Cultura Lazer E esportes Em um ambiente saudável E organizado Todo ser humano Merece respeito Dignidade E amor É o que os voluntários Fazem da melhor forma Em todas as ações Da associação Para mais informações Acesse Époramor.org.br Você não sabe O quanto a sua ajuda É importante Por mais simples que pareça Vale a pena Pratique este ato de amor 93 FM Chegou na minha vida Me tirou da solidão A Rádio 93 Conquistou meu coração Família 93 Vai começar o debate Vai começar o debate Debate 93 Está entrando no ar Debate 93 Você e o candidato Realização 93 FM Debate 93 Apresentação J.R. Vargas Alô Alô Meu irmão Alô Minha irmã Aqui fala J.R. Vargas Estamos de volta Começando aqui mais uma Subredição do nosso Debate 93 Hoje Um debate 93 Especial Ao longo desses últimos dias Estamos Realizando conversas Entrevistas E debates Com os candidatos Ao governo do estado Do Rio de Janeiro E hoje Vamos receber aqui O candidato Ao governo do estado Cláudio Castro Você está aqui Na 93 FM São 11 horas e 7 minutos Bom dia Debate 93 Especial Você e o candidato Muito bem Cláudio Castro Cláudio Bonfim De Castro e Silva De 42 anos Nasceu em Santos No interior de São Paulo Região Litorânea E ainda criança Vai morar aqui Na cidade maravilhosa O Rio de Janeiro Casado com Analine Castro Com quem tem dois filhos João Pedro E Maria Eduarda A membro da renovação Carismática Católica Há mais de 20 anos Foi coordenador Arquidiocesano Do Ministério da Fé E Política Da Arquidiocese Do Rio de Janeiro E tem dois álbuns De música religiosa É formada em direito E foi chefe de gabinete Do deputado estadual Márcio Pacheco Na Assembleia Legislativa Do Rio de Janeiro Em 2013 Trabalhou como assessor especial Na Câmara dos Deputados Em Brasília Em 2016 Foi eleito vereador Pelo PSC O candidato Foi eleito vice-governador Em 2018 E assumiu interinamente O governo do estado Em 28 de agosto De 2020 E segue Sendo o atual Governador do estado Do Rio de Janeiro E candidato A reeleição Cláudio Castro Bom dia Seja bem-vindo Ao debate 93 Especial de hoje Bom dia JR Bom dia Bom dia a todos Os nossos ouvintes Queria dar um abraço Carinhoso Na 93 FM Dizer que é mais uma vez Uma alegria estar aqui Aqui eu me sinto Completamente em casa Já estou até Com um cafezinho aqui Seja muito bem-vindo Mais uma vez É uma honra Tê-lo aqui conosco E o nosso objetivo É interagir Com os nossos ouvintes Apresentando as perguntas Que os nossos ouvintes fazem A minha função É apertá-lo Para que o senhor Responda objetivamente A gente possa ter muito tempo Para atender Aqui a voz Dos nossos amados ouvintes Eu quero iniciar Quero iniciar da seguinte forma O senhor tem algum texto bíblico De sua preferência? Tenho sim Por causa de tua palavra Lançarei minha rede Muito bem Palavras de Cristo A resposta de Pedro a Cristo Ao desafio de lançar a rede Depois de uma noite inteira Jornada inteira Em que não havia pescado nada Pescado nada Jesus convida ele A voltar para o alto mar Fala Duque nalto Vá para águas mais profundas Lá no meio Jesus manda ele Lançar a rede outra vez Ele mesmo descrente Que sabia que não Tinha pegado nada A noite inteira Vira para Jesus E fala Por causa da tua palavra Vou lançar de novo Muito bem Tá aí a palavra Sobre esse assunto São 11 horas e 10 minutos Aqui na 93 FM Então a partir de agora Vamos começar as perguntas Aqui no debate Debate 93 especial Você e o candidato Candidato Cláudio Castro A pergunta primeira É do Júnior Mangueira Ele é presidente Da associação de moradores Do complexo da Mangueira A pergunta que ele faz É a seguinte O senhor veio até a comunidade Fez uma audiência pública E criou uma expectativa Em nossos moradores A obra vai começar mesmo Aqui na Mangueira? Pergunta o Júnior Júnior Essa é uma obra Muito cara É uma obra De meio bilhão De reais E toda obra Muito, muito cara Ela acaba passando Por um crivo Muito duro E muito sério Do Tribunal de Contas Do Estado Então o Tribunal de Contas Do Estado Ele segurou um pouquinho Para fazer uma análise Criteriosa da obra O dinheiro já está Reservado para ela A obra vai acontecer Mas a gente tem que respeitar Esses trâmites Sobretudo com uma obra Tão cara quanto essa Que é uma obra De revitalização De quase toda a Mangueira ali É uma grande obra Uma obra histórica ali Mas pelo volume De recursos Dessa obra Ela realmente Passa por esse Trâmite Assim como está Não é só essa não O metrô Indo até Nova Iguaçu Também parou A 24 de maio Em Itaboraí Também O metrô leve Em São Gonçalo Perdão O corredor expresso Em São Gonçalo Também Essas obras De muito dinheiro Geralmente o Tribunal De Contas Segura um pouco Um pouco mais Para fazer uma análise Criteriosa E que bom que o faz Porque assim A gente gasta o dinheiro público De uma forma mais correta E com mais qualidade 11 horas e 12 minutos O Juan Carlos Aqui de Campo Grande Ele diz o seguinte Segundo o IBGE A taxa de desemprego Recoou para 9,1% No país E as pessoas Que trabalham Na informalidade Esse número aumentou Devido ao desemprego A pergunta que ele faz Quanto à questão Da informalidade É quais as propostas Para ajudar as pessoas Que hoje trabalham Por conta própria No Estado A questão da empregabilidade É algo que a gente Tem trabalhado muito Eu só estou Há dois anos à frente Então é importante Só a gente pautar Que são só dois anos E desses dois anos Um ano e meio Em pandemia Então foi realmente Um tempo muito difícil Que nós pegamos Mas desde que eu assumi Nós já tiramos o Estado Da 15ª ou 16ª Colocação No Caged Que é o dado Que mostra Esse balanço Entre vagas que fecharam E vagas que abriram Nós passamos De 15ª 16ª para terceiro No Brasil Foram mais de 258 mil Novas vagas abertas Agora, Cláudio O que você está fazendo Para melhorar ainda Que seria A pergunta seguinte Estão fazendo Infraestrutura No Estado inteiro Obra O Pacto RJ É o maior programa De infraestrutura Da história Do Rio de Janeiro E também Reduzindo impostos Fazendo isso A gente vai fazer Com que o Rio Volte a ser Mais atrativo Já está dando certo JTR Em dois anos Foram 143 mil Novas empresas Escrita na Jusseja Que é o local Onde toda empresa Que quer começar Tem que se inscrever Então o Rio de Janeiro Já está evoluindo Nós temos Esse passivo Da pandemia Temos Mas nós já estamos Num processo De retomada E com certeza Um dos Estados Que mais retomou Por exemplo Na capital Hoje Depois de muitos E muitos anos A taxa de desemprego É de um dígito só 9.8 Ainda é maior Que a média nacional Mas já é bem melhor Do que os 14 Que eram antes No estado inteiro Está 12 Então a gente está Trabalhando duramente Foram mais de 15 mil Vagas de Faietec Abertas Hoje a gente tem 75 mil alunos Na Faietec Se qualificando Profissionalmente Para que a gente possa Fazer como diria o jovem Esse matching Esse matching Entre aquele que busca Uma vaga E aquela empresa Que está chegando aqui Precisa de um funcionário Qualificado O Sérgio Alberto De Realengo Pergunta Qual o seu plano Para melhorar A condição dos trens E metrô Aspecto que envolve Transporte público Sempre tão importante E presente No dia a dia Da nossa população São duas situações Bem diferentes A do metrô Nós conseguimos Agora ajustar Já fizemos Um grande ajuste No metrô O metrô Voltou a evoluir Estamos agora Em plena licitação Para expandir O metrô Da Pavuna Até Nova Iguaçu Serão 13 estações Na Baixada Fluminense A Supervia É o problema Mais grave É uma concessão Muito ruim Mais de 15 anos De problema Que essa concessão Tem Lembrando que O concessionário De hoje É o mesmo do Japão Que é considerado O melhor do mundo Então é uma concessão Muito ruim O que o Estado fez O Estado fez Uma comissão Que demonstrou Que o grande problema Da Supervia Hoje É operação E manutenção Então fizemos Um acordo com ele Depositamos Numa conta 250 milhões De reais Então na verdade O valor todo é esse Já depositamos A primeira parcela E faremos Esse investimento De 250 milhões Na operação E na manutenção Para que a gente Possa Ajeitar as estações Eles estão fazendo Agora o aterramento De todos os cabos Estão arrumando Os trens Arrumando os trilhos Para que esses atrasos Todos acabem De uma vez Por todas E eu não tenho dúvida Que em pouco tempo A gente vai começar A sentir a melhora Graças a esse investimento Que o Estado do Rio de Janeiro Já está fazendo hoje E garantindo Que enquanto não melhorar O serviço Não tem aumento de passagem O aterramento dos cabos Como o senhor disse É a expectativa De que os trens Não parem mais Por causa do roubo Dos cabos Do que tem acontecido Constantemente Não é governador? Não é esse o maior problema Esse se junta A outros problemas O problema maior Hoje É a manutenção Dos trens E a operação Porque como Como a gente passou Na pandemia E a gente não pode esquecer Joté Que o Brasil Foi um dos únicos países Que não ajudou O transporte público Então criou-se Uma Um desequilíbrio Enorme Nesses contratos A gente está reavaliando Esse equilíbrio No dia 30 de novembro A gente tem Um encontro Com a Supervia Para ver o que a gente vai fazer Se melhorou o serviço Se não melhorou Mas a gente já tem Trabalhado Nessa operação No aterramento Dos cabos Na reforma Das estações E principalmente Na manutenção Dos trens Para que possam Acabar esses atrasos E possa melhorar O serviço Para a população A nossa ouvinte Leia Rios Aliás eu quero aproveitar Leia para dizer Que você pode encaminhar Perguntas agora Para o debate 93 Especial Você e o candidato Acolhemos com carinho Com respeito O candidato ao governo Do estado do Rio Que é o governador Cláudio Castro Você pode encaminhar Para a gente Pelo nosso WhatsApp Que é o 21 96 803 83 19 21 96 803 83 19 A Leia que está Acompanhando a gente Diz o seguinte Eu moro no Jardim Anhangá Terceiro distrito De Caxias Gostaria de saber Seus projetos Para iluminação Desde o início Do arco O arco metropolitano Aqui em Saracuruna Também sobre Policiamento Na Washington Luiz Pois estamos tendo Muitos assaltos De ônibus Ou a ônibus E poucas viaturas Nas rodovias Da Baixada Vamos lá A questão do arco Metropolitano O arco metropolitano Ele em 2018 Antes de eu assumir Ele foi devolvido Para o governo federal E o arco metropolitano Ele já está agora Numa rodada De concessão Ele já não foi Nessa última Ele está na próxima Realmente eu não tenho A informação aqui Mas ele será Concedido Então toda a reforma Do arco metropolitano Toda a questão Que diz o arco metropolitano O Ministério da Infraestrutura Já está ajeitando Eu estive lá Ainda com o ministro Tarcísio E hoje com o ministro Marcelo Sampaio Eu já estive com eles Algumas vezes É uma preocupação Nossa sim Inclusive Eu coloquei à disposição Falei que o Estado Se eles quisessem Faria a iluminação De LED toda Já há uma licitação Em curso No departamento De estradas E rodagem Mas tem realmente Essa questão Da nova concessionária Que vai entrar Tudo O Estado só vai botar dinheiro Se for baixar O valor do pedágio Se não for baixar A gente não vai botar Esse dinheiro E sobre a questão Da polícia Nós estamos melhorando O policiamento Cada dia Comprando mais viaturas Infelizmente Por causa do Covid De tudo Fique em casa Não tem carro Para entregar Hoje Nós já tivemos Duas licitações Desertas Não tinha carro Para entregar Nenhuma montadora E a gente realmente Está tentando comprar Já desde o início Do ano Mais viaturas Agora conseguimos Acho que Mais um mês A gente vai estar Começando a entregar As viaturas E com certeza Voltar aquele Policiamento Mais ostensivo Que estava Até o começo Do ano E viatura Assim Ela vai quebrando E a gente vai Repondo tudo Mas em virtude Da pandemia Nós já tivemos Duas licitações Desertas Ou seja Ninguém quis vender Para o Estado Porque não tinha Carro Para entregar Felipe Barros Faz uma pergunta E toca Num ponto Sensível Polêmico E recente Que o senhor Tem respondido E eu gostaria Que o senhor Esclarecesse Isso para os nossos Ouvintes E para o Felipe Felipe Barros A pergunta dele É a seguinte O que o senhor Fará para que não Haja corrupção Na máquina pública Como por exemplo Aqueles que recebem Dinheiro na fundação Ceperge Ele une as duas coisas E eu queria Que o senhor Esclarecesse Se elas estão unidas Se elas não estão unidas E o que que foi Esse negócio Do Ceperge Que está todo mundo Falando sobre esse assunto Vamos lá O que é a questão Do Ceperge O governo do Estado Há muitos anos Não fazia política social O governo do Estado Não tinha política social Nenhuma E nós então Com a recuperação financeira Do Estado Nós voltamos A fazer Essas políticas públicas Infelizmente O Rio de Janeiro Hoje está em regime De recuperação fiscal Então Ele não pode Contratar pessoas Ou seja A princípio A gente não poderia Fazer Esses programas sociais E a Fundação O Ceperge Foi o local Escolhido Por lá Ser uma bolsa Para que a gente Pudesse fazer São dois mil Núcleos de esporte Núcleos de cultura Trabalho com casa Do trabalhador Infelizmente Algumas pessoas Se utilizaram De uma coisa Que era boa Que era para atender A população Para fazer A coisa errada Imediatamente O que eu fiz Eu paralisei Os programas Para que a gente Chamei o Ministério Público Fui eu Até o Ministério Público Para pedir ajuda Para eles Para investigar E no dia de ontem Aliás Montei uma comissão Para que a comissão Pudesse levantar No dia de ontem Eu extingui Seis programas Que Eu extingui Na Ceperge Eles vão passar Para as secretarias Abri auditoria Para tudo E aquelas pessoas Que tinham Duplo vinco Eu abri um processo Administrativo Disciplinar Para cada pessoa Que estava irregular Para que essa pessoa Devolva o dinheiro Para o erário É o que a gente fala É um governo Muito grande Problemas podem acontecer A grande diferença É como a gente Encare esses problemas Aqui a gente Não foge deles Se o problema Acontece O que o governador Faz? Para Corrige E avança A gente não fica Jogando para baixo Do tapete Dizendo que Que não tem Que não acontece nada Teve problema? Teve Graças a Deus Descobrimos a tempo Paramos E agora Estamos corrigindo Para voltar Os programas sociais Com certeza Agora dentro Das secretarias Como falou O Ministério Público Mas eu te garanto Uma coisa De De dois mil Núcleos A gente não tem Problema Nem sem Então assim 73 mil Jovens Deixaram De ter Atendimento Porque infelizmente Às vezes Os bons Pagam Pelos Maus Programas Por exemplo Bolsa Família Teve muito problema Ao longo do tempo Agora o auxílio Emergencial Teve muito problema Toda vez que se cria Um programa novo Esses problemas Infelizmente Acontecem O que a gente tem Que fazer? Parar a política Pública? Nem pensar Qual é o nosso Papel Reconhecer o erro Arrumar a casa Punir Quem fez Mal feito E seguir em frente De uma maneira correta É assim que a gente Tem feito E é assim que a gente Vai continuar fazendo Aqui não tem Super homem Aqui tem gente Que trabalha sério E que quando Quando erra Reconhece Arruma a casa E segue em frente Muito bem O Cláudio Coutinho Diz que é Enfermeira 25 anos E durante esse tempo Ele conta Sempre trabalhei Em dois empregos E quando quase Conquistamos O nosso piso Veio o ministro E mesmo estando Tudo certo Voltamos a estaca zero E a fala Do nosso ouvinte Cláudio Estamos nas ruas E isso aconteceu Até ontem Há um anúncio De possibilidade De retorno A greve Estamos nas ruas Porém quero saber Se o senhor concorda Com o nosso piso E se podemos contar Com o senhor A partir de agora também JTR Vamos lembrar uma coisa Assim que eu assumir No ano De 2020 Já naquele final de ano Eu fiz uma coisa Que era uma luta Dos profissionais Da saúde Há 20 anos Há 20 anos Eles lutavam Pelo plano de cargos E salários Da saúde O famoso PCCS da saúde Que depois de 20 anos Eu coloquei em prática Eu reajustei O salário Dos servidores Da saúde Isso tem um ano E isso tem um ano E pouquinho Então assim Tudo que eu posso fazer Para reconhecer Que eles foram heróis No período Da pandemia Eu tenho feito Nós estamos Sob regime De recuperação fiscal Então tudo que eu faço Eu tenho que ir lá No conselho Do regime Porque se o Rio Sair do regime O que acontece Ninguém vai receber Mais salário O que que eu me comprometo Eu acho o piso justo E nós vamos trabalhar Sim Para ter espaço Fiscal Para cumpri-lo Caso a lei Seja considerada Válida Assim como eu já fiz No plano de cargos E salários Eu estou melhorando Todas as categorias Já ajeitei a polícia Já ajeitei a saúde Ano que vem A gente vai ajeitar a educação Mas isso tem Isso tem que ser dentro De uma responsabilidade fiscal Para não acontecer Igual aconteceu em 2014 Depois de um processo eleitoral Onde aumentou-se Todas as categorias No ano seguinte O Estado quebrou E ficou todo mundo Sem salário Portanto Há de se ter Uma responsabilidade fiscal Eles são extremamente Merecedores Desse piso E de um salário melhor A gente tem que realmente Ir avançando No Rio Até porque a gente fez Uma redução De impostos Muito grande agora Isso vai ter Vai ter um impacto De 10 bilhões de reais Por ano Na No caixa Do Estado Toda essa redução De impostos Que a gente fez E mantendo A responsabilidade fiscal Eu farei de tudo Para cumprir O piso Da enfermagem Caso Óbvio Seja declarado Constitucional a lei Vou pedir que o senhor Nos ajude a entender E explicar ao nosso ouvinte O que é responsabilidade Fiscal O senhor falou várias vezes Sobre isso Depende disso Explica pra gente Você ganha mil reais De salário Você não pode gastar Dois mil de despesa Então isso é Grande responsabilidade É gastar aquilo Que se arrecada E quando você Fica esperando É que nem aquela pessoa Que ela tem o salário dela No fim do mês Aí ela pegou Conseguiu Não sei Vender uma natura Vender alguma coisa Aí num mês Ela vende bem Aí ela passa A aumentar a despesa dela Porque ela pensa Naquele dinheiro extra Aí no mês seguinte O dinheiro extra Não acontece Porque ela não vende bem O que que acontece Ela gera uma dívida Era assim que o Estado Fazia os famosos Roses de petróleo E participação especial O Estado gastava Em cima de um dinheiro Que não era certo E aí Quando o barril do petróleo Baixou O Estado não conseguiu Mais pagar Aquelas despesas E isso É uma grande Irresponsabilidade O que nós Não estamos fazendo agora Por isso que existem Despesas ordinárias O que que é isso? Aquela que É certinha Você sabe que Todo mês você tem E tem despesas Extraordinárias Que são aquelas Que você vai fazer De vez em quando Então Receita ordinária Paga despesas Ordinárias Receita extraordinária Paga despesas Extraordinárias E assim a gente Mantém esse equilíbrio Nas contas públicas Que faz a gente Não atrasar salário Ter médico no hospital Ter professor na escola Fazer os investimentos Que a gente precisa fazer São 11 horas e 27 minutos 93 FM Debate 93 Hoje Debate 93 Especial Você e o candidato Acolhemos com carinho E respeito Candidato ao governo do Estado Cláudio Castro No seu plano de governo Tem uma menção Uma revisão Da política De incentivos Eu queria que o senhor Explicasse O que o senhor Pretende Qual é o seu objetivo Quando fala Dessa revisão Revisão É o seguinte Nós tivemos Incentivos fiscais Dados por aí Ao bom incentivo E ao mau incentivo O que é o bom incentivo Nós vamos dizer Que nós temos Um produto Que o Rio Não produza Digamos que o Rio Não produzisse Tijolo Aí você pega Você tem um imposto De 30% Em cima do tijolo Aí você chama A fábrica do tijolo E fala assim Monta uma fábrica aqui No meu estado Que em vez de você pagar 30% Você vai pagar 5% Por quê? Porque hoje você ganha 30% em cima De nada Porque você não Produz aquilo Quando você passa A produzir É melhor ganhar 5% em cima De alguma coisa Do que 30% Em cima De zero Então esse é o bom Incentivo O incentivo Que você traz Mais empresas Traz mais indústrias E isso gera Empregos Gera renda Gera imposto Para o estado Qual é o mau Incentivo É aquele Que você Não tem nenhum Ganho Para o estado Que ele possa Ser feito Ou por Corrupção Ou por lobby Ou por alguma coisa Esses serão revistos Esses com certeza O bom incentivo Ele vai ser mantido E vai ser ampliado O mau incentivo Ele vai ser cortado O senhor está estabelecendo Isso como Metas Como resultados O que está sendo Importante Ou o que não está sendo Não está dando resultado Para o nosso estado O estado é o povo Estão falando das pessoas Exato É o seu dinheiro O estado não produz nada É você que paga O imposto E a gente tem que entender Também que isso É uma das metas Do regime De recuperação Fiscal Então Todos os candidatos Têm que fazer isso Caso eleito Todos terão Que fazer isso Porque é meta Do regime De recuperação fiscal A Ana Cristina Nossa ouvinte De Madureira Pergunta Quais os seus planos Para melhorar Os hospitais públicos Existe no seu plano De governo A consolidação Do hospital De cardiologia Da Baixada Do hospital Oncológico Da Baixada Estou falando De consolidação Do hospital Oncológico De Friburgo Do hospital De Resende Do hospital Do Tórax E da maternidade De São Gonçalo Depois O senhor fala também Sobre implantação E consolidação Do Rio Imagem Baixada Além de reforma De alguns hospitais Tendo algumas prioridades Queria que o senhor Juntasse Todas essas informações Para responder A pergunta Da Ana Cristina De Madureira Ana Cristina Deixa eu te falar uma coisa O Rio de Janeiro Hoje Aqui na nossa capital 40% Das pessoas Que são atendidas Na capital Moram em outros municípios O que isso quer dizer? Não há saúde Nos outros municípios Então a pessoa Tem que sair Às vezes pegar Duas, três, quatro horas Até Para vir Se ser atendido Na capital O que nós já Estamos fazendo hoje? No dia de hoje Existem 34 novas unidades Sendo construídas Pelo estado inteiro Qual é a nossa ideia? É levar a saúde Para mais perto Das pessoas Então o estado Do Rio de Janeiro Hoje Junto com a parceria Com as prefeituras Está construindo Mais 34 novas unidades No estado do Rio de Janeiro Inteiro E assim Com isso A gente vai acabar Com esse vai e vem As pessoas saindo De longe E vindo para cá Eu estava Vistoriando Agora de manhã As obras do Rio Imagem Baixada Que é o maior centro De imagem Da América Latina Que apesar de estar Na Baixada Ele vai atender Como ele está ali Em Nova Iguaçu Bem na Dutra Ele vai atender O pessoal Que hoje Nós já temos um Na capital Então ele vai poder Atender aquele Que é sede da capital Toda a Baixada Fluminense E todo mundo Do sul Fluminense Que vai até São Paulo Então é um Grande centro Agora a gente vai construir Outro desse Ali do lado De São Gonçalo Itaboraí Niterói Para ir até A região Dos lagos São 5 mil exames Por dia Fica pronto Em dezembro Desse ano Ou seja Em janeiro As pessoas Já vão poder Estar usando Esse equipamento Estamos aumentando Muito a oferta Na Baixada Existem 3 milhões De pessoas Na Baixada Fluminense Só na Baixada São mais de 10 hospitais Sendo construídos hoje Então a nossa política É o que a gente chama De descentralização Da saúde O que é isso? Tirar do centro Do Rio E levar Fora isso Todas as nossas UPAs Eu investi agora 40 milhões de reais Todas as UPAs estaduais Estão sendo 100% Reformadas E todos os hospitais Estaduais Também estão sendo 100% Reformados A saúde do Rio Hoje Já melhorou muito E vai melhorar Muito mais Nos próximos anos Danilo Souza De Santa Cruz Ele diz o seguinte No dia 20 de janeiro O senhor esteve presente Em um evento De inauguração Da obra de construção De uma unidade escolar Mais precisamente Em Guaratiba Aí ele diz Hoje 15 de setembro Ele escreveu ontem Dia 14 de setembro O terreno está Como no dia 20 de janeiro Ou seja Nada de obra Visto que Guaratiba Tem uma carência enorme De unidade escolar De ensino médio Quando essa escola Ficará pronta E como o senhor Vai resolver O problema Da falta de vagas Para o ensino médio Vamos lá Vocês sabem A minha postura Eu não fico nunca Atacando pessoas Ou dizendo Que a culpa É do outro Mas ali Infelizmente A prefeitura Do Rio Não deu a licença Ambiental Para que a gente Pudesse construir A escola ali Então A parte do estado O dinheiro Está reservado A obra Está licitada Está tudo pronto Mas a prefeitura Não nos deu autorização Para construir Então nesse caso Específico É um problema Da prefeitura Do Rio Eu já estou Em negociação Lá para liberar É importantíssimo A gente está construindo 25 escolas Pelo estado inteiro Hoje Inclusive dentro Da cidade de Deus Está sendo construída Uma Em Realengo Está sendo construída Outra Em Rio das Hoje Está sendo construída Outra Nós temos um déficit De vagas diurnas Porque em algum momento Da história As pessoas Quiseram Os políticos Quiseram juntar As escolas estaduais E municipais Num lugar só Então o município Fica com a manhã E tarde E o estado Fica com a noite E isso gerou Um déficit De vagas diurnas Ou seja Durante o dia Enorme E a nossa proposta É zerar esse déficit Ao longo Dos próximos Quatro anos Lembrando Dos dois anos Que eu estou Um ano e meio A escola ficou fechada Então assim Só a partir de agora Que a gente tem condição De fazer Esses investimentos Eu Dos dois anos Que eu estou à frente Um ano e meio Quase foi em pandemia Um ano e meio Com escola fechada E nós O ano que eu peguei Em 2020 Nós tínhamos O déficit Que é o que? Déficit É o que você vai gastar Mais do que você arrecada Então o ano Que eu assumi Que era 20 O déficit Era de 10 bilhões No ano seguinte 21 O déficit Era de 20 bilhões E esse ano Graças ao nosso trabalho Nós temos um superávit Ou seja O Estado vai arrecadar Mais do que ele gasta De 3 bilhões Então nós não tínhamos A gente Como diria No popular A gente vendia O café da manhã O almoço O lanche E a janta Para tentar Tomar um cafezinho A noite E não morrer E agora o Estado Volta a ter capacidade De investimento Graças ao nosso trabalho De reorganização Das contas públicas Mais um dos nossos Queridos ouvintes O Fernando Diz o seguinte Todos os últimos Cinco governadores Foram indiciados Por atos ilícitos E de corrupção O que o senhor Pretende Fazer Para ter Transparência Em seu governo Nós já estamos fazendo A gente está montando A maior plataforma Digital do Brasil O nosso Prodeg Acabou De receber Um prêmio Para que a gente possa Que foi o Estado Que mais evoluiu Nos últimos anos De um ano para cá Eu fui conhecer Três experiências Na Estônia Em Tallinn Na Dinamarca E na Inglaterra Que são os três países Mais digitalizados Do mundo E nós fomos conhecer A gente está trazendo Essa experiência Para cá E até o fim do ano A gente vai ter Mais de mil e trezentos Serviços Cem por cento Digitais E isso vai aumentando O grau de transparência Nós temos hoje Hoje o Estado Do Rio de Janeiro Só três estados Usam o SEI Que é o Sistema Eletrônico De Informação Que é o sistema Que o Ministério Público Federal criou E ele dá Cem por cento De transparência Até por isso Que tudo que a gente Todos os atos Que a gente põe São descobertos Porque o Estado Usa isso É a maior plataforma De transparência Que existe É o sistema Eletrônico De informação E o Rio Já está usando Ele hoje Completamos dois anos Agora Da utilização Do SEI Que é como a gente chama Que é uma plataforma Que é o caminho De se tornar O Estado Mais transparente Do Brasil Uma de nossas ouvintes A Marta Ela diz que mora No Caxambi E ela conta o seguinte Estamos aqui Bem próximos Ao batalhão E os motoqueiros Assaltando o tempo todo Qual será a sua atitude Para que essas motos Sejam paradas Pelos policiais Porque eles passam Por eles Sem serem incomodados Diz ela Estamos vivendo Com medo Trancados dentro De casa E não falamos Muito nessa questão É o que pergunta A nossa ouvinte Marta Olha Eu vou cobrar O comandante do batalhão Hoje mesmo Porque se tem moto Fazendo coisa errada Na rua Tem que ser coibido Eu te prometo Que hoje ainda Saindo daqui Eu vou ligar Para o secretário De polícia É no Caxambi É isso? É Eu vou cobrar O comandante do batalhão Hoje Hoje mesmo Porque isso não pode acontecer A polícia hoje Nós temos o segundo Pior salário do Brasil Hoje tem o terceiro Melhor salário Do Brasil A polícia Eu estou investindo Muito Na infraestrutura Estou reformando Todos os batalhões Estou dando Infraestrutura Para a polícia E se está acontecendo Eu concordo Que é um erro E vamos corrigir Imediatamente Eu vou ligar Para o secretário De polícia Assim que eu sair daqui Governar isso É acertar É errar Mas está pronto Para consertar As coisas que Possam estar Erradas Evaldo De Campo Grande Pergunta Qual a posição Do governador Quanto aos carros De aplicativo Ele conta Que na cidade Volta e meia Eles são ameaçados Tanto pelos guardas Municipais Quanto pela polícia Militar De receber multa Porque eles não têm Um lugar adequado Para embarque E desembarque Qual o posicionamento Do senhor referente Aos carros de aplicativo Não é só sobre o carro De aplicativo Eu acho que tudo Tem que estar organizado O que me incomoda E aí não é no Uber Eu não consigo ser contra Mas o que eu estou falando É o seguinte Não pode ser A coisa bagunçada E de qualquer jeito O que eu defendo É que tanto o taxista Quanto o Uber Que essa é uma briga Histórica Que eles têm As mesmas A mesma igualdade De condições Não dá para um Pagar imposto Ser fiscalizado E o outro Não acontecer nada Eu acho que a gente Tem que ter Esse livre comércio Essa livre Atividade Desculpa Ter essa livre Atividade Mas não que ela seja Livre para todos Porque não dá Para você ter Duas categorias Onde uma é fiscalizada Uma tem toda Uma questão E a outra não é Então isso é uma coisa Que vai ter que ter Uma resposta Da legislação federal Para que a gente Possa aplicar aqui Do jeito que está hoje Essa briga nunca vai acabar Então ou a gente Organiza isso Ou vai continuar O seguinte Politicamente Um é a favor do táxi Outro é a favor do Uber Isso aqui não é política Isso aqui é a vida Das pessoas É a vida do taxista É a vida do motorista Do Uber O que cabe Ao governador do estado É organizar isso Na verdade Isso nem é o governador Isso é a prefeitura É organizar isso Para que os dois Possam trabalhar Em igualdade De condições E se tem uma justiça Em condições Para que Para que a gente possa Organizar a cidade Organizar o estado Lembrando que a questão Do estado É intermunicipal Então essa questão Ela é gerida Pela prefeitura Muito bem Terceirizados De escolas estaduais É a pergunta Que faz a Flávia Gostaria de saber Do governador O que ele pensa Em fazer com os Terceirizados Das escolas estaduais Que estão Segundo ela Esquecidos Pelo governo Esquecidos Pelo governo Eu respeito a opinião Mas eu discordo Acho que A gente tem trabalhado Sim Tá todo mundo recebendo Em dia Todo mundo Trabalhando A escola voltou Agora depois De dois anos Vamos tratar Com o mesmo respeito O carinho Que a gente trata Todo mundo Se há uma reclamação Pontual Tem que entender Com a reclamação Mas eu só não concordo Com a afirmação De que estão esquecidos Estão todos Com salário em dia Estão todos trabalhando Num tempo Onde a gente acabou De falar De um desemprego alto O estado mostra Que tá contratando Que tá trabalhando Que tá botando Pra funcionar Tem que entender Em que ponto Ela acha Que eles estão esquecidos Essa fala geral Eu vou me permitir Discordar dela Mas tem que entender Qual é o ponto Se tem algum Problema pontual A gente resolve Senta Debate Discute Eu só não concordo Com essa fala genérica De que estão esquecidos Estão recebendo em dia Estão trabalhando E estão tendo emprego Graças a Deus O Bruno pergunta O que o senhor tem a dizer Sobre a despoluição Da Bahia de Guanabara É uma meta É a minha maior meta Meta hoje Nós fizemos a concessão Da CEDAI Isso tá contratualmente Claro Essa despoluição Ela tem que Acontecer total Entre o quinto Entre o quinto E o décimo segundo Ano de concessão As funcionárias Já começaram A trabalhar nisso A agência Tá fiscalizando E se Deus quiser Em pouco tempo A gente já vai Sentir essa melhora A praia do Flamengo Depois de dez anos Ela já voltou A ser apta Pra uso Então mostrando Que esse processo Da concessão Da CEDAI Já começou A dar resultado Pra população E é uma prioridade Minha trabalhar Não só pela Bahia De Guanabara Mas pelo nosso ambiente Pela nossa casa comum Que a gente tem que Acabar com essa Dicotomia Perversa Entre o desenvolvimento E o ambiente Nós temos que fazer O desenvolvimento Sustentável Hoje Há toda a questão De práticas Sustentáveis Que você pode fazer Todo o desenvolvimento Tendo respeito Ao meio ambiente Que a gente precisa Respeitar as coisas Que Deus criou A gente tem duas Duas etapas A primeira é da recuperação E depois da manutenção Pra que a gente possa Ter isso aí Como uma das Grandes marcas Que o nosso estado tem Natureza exuberante Beleza encantadoras Que todo mundo Tem conhecimento disso Uma pergunta Que faz o nosso ouvinte Rodrigo Ele mora em Itaperuna Rodrigo de Itaperuna Quais os projetos Que o senhor tem Para o desenvolvimento Do interior do estado Mais precisamente O noroeste fluminense Qual o nome dele? Rodrigo Rodrigo A gente está fazendo O maior investimento Que o noroeste Já teve São mais Contando o norte e o noroeste São mais de 3 bilhões De reais gastos Aí Teve a questão da ponte Que eu já fui aí Inaugurar Todo o asfaltamento Da cidade Que está acontecendo A gente está Investindo muito Na saúde Do nosso interior Principalmente Por que JTR? A nossa ideia É desenvolver o interior A ponto Das empresas Poderem ir para lá Nenhuma empresa Vai para uma cidade Que não tenha saúde Que não tenha educação Que não tenha Qualificação profissional Que não tenha Infraestrutura De estradas O nosso trabalho Hoje Não é proposta Eu já estou fazendo É dar essa infraestrutura Para o interior Reduzir a carga tributária Ou seja Reduzir imposto Para que a gente possa Ser atrativo Que a gente possa Desenvolver o Estado Como um todo Por isso Fazer obra Em todas as cidades Como eu estou fazendo Nós estamos criando A oportunidade Junto com os prefeitos Junto com as lideranças locais Das cidades Serem atrativas Para que Empresas Possam ir para lá Não adianta O governador Ligar para uma empresa Eu quero que você vá Para a cidade tal Não é assim que funciona Se você não tiver Uma infraestrutura De qualidade Saúde Educação Mobilidade Gente qualificada Estradas Que cheguem Na distribuição Você não vai conseguir Conseguir nunca Então é um trabalho Demorado O interior ficou Abandonado Por décadas E nós estamos Recuperando esse Abandono Foram dois anos Você Rodrigo Já deve estar vendo As obras Pela cidade Pela cidade toda Mas o nosso interior Inteiro Mais de 800 Km de RJ Recuperados 10 mil Km de estradas E vicinais Recuperadas E essa é a infraestrutura Que vai levar a gente Logo ali A poder estar sentindo isso Investimento é isso Você faz agora É que nem um plantio Você planta Rega Cuida Para colher ali Nós estamos fazendo Esse processo O Rio ficou Abandonado Por anos E nós estamos Agora recuperando Esse tempo perdido Quando há alguma Ação Policial Nas comunidades Mais fragilizadas Existe sempre Uma discussão Sobre o uso Da arma Vem o helicóptero Vem armado Não vai armado Existe uma polêmica Sempre ao redor Desse assunto O senhor tem respondido A esse aspecto O senhor está satisfeito Do jeito que está O que o senhor Pretende De mudança Em relação As ações efetivas Da polícia Especialmente Em locais Mais carentes JTR Enquanto morreu Uma pessoa Por confronto O governador Nenhum pode Estar feliz Eu não fico feliz Com morte De ninguém Eu que venho Da igreja Eu que venho Da evangelização Não posso me felicitar Com morte De ninguém O que acontece Hoje É que nós temos Um problema Histórico No Rio de Janeiro Que piorou Nos últimos anos E que nós estamos Trabalhando Douramente Para acabar Com esse ciclo Da criminalidade Eu concordo Com os que dizem Que a gente tem Que tem que ter Uma política Mais social Uma polícia Mais social Que venha Olhar para o cidadão Sim Mas o que a gente Está vendo hoje Nas comunidades São bandidos Fortemente armados É gente Que a polícia Entra E eles Atiram Na polícia Com armas De guerra Se o combate Não for Não for Feito Infelizmente Daqui a pouco O Rio Vai estar Completamente Tomado Então isso É uma necessidade Hoje Esse combate Que a gente faz É uma necessidade Nós temos Que preservar A vida Do policial Temos que Preservar A vida Do inocente E se ainda der Preservar A vida Também Do criminoso Para tentar Ressocializá-lo Até porque a maioria São jovens E jovens Que o que a gente Quer é dar oportunidade Para eles Por isso Os núcleos De esporte Do CPEG Por isso Abrir tanta vaga De UFAETEC Por isso Baixar Imposto Por isso Criar Programas Sociais Para que a gente Possa disputar Esse jovem Com a criminalidade Eu quero disputar Eu estava disputando 73 mil vidas De jovens Com núcleo De esporte Infelizmente Os meus adversários Quiseram Transformar Uma questão Administrativa Num escândalo Sabe quem perdeu? Foram 73 mil jovens Que perderam Os núcleos De esporte Que eu estava disputando A vida deles Com traficantes Então O que a gente Está fazendo hoje É uma política De valorizar a polícia De melhorar A inteligência Já montamos O centro de monitoramento Na Baixada Reformei Todo o centro integrado De comando e controle Que a tecnologia Era da Copa Do mundo ainda A gente sabe Num celular nosso Depois de 3 anos Não vale nada Imagina uma tecnologia De monitoramento De 2013 Se foi implantado Se foi implantado Para a Copa de 14 Isso foi comprado Em 2011 12 A gente está falando Em 10 anos De defasagem Comprei 21 mil Câmeras corporais Agora eu comprei 35 drones Ou seja A gente está melhorando A inteligência A investigação E a infraestrutura Da polícia Juntando isso Com esses programas Sociais Que a gente possa De verdade Tirar o jovem Da criminalidade Eu vou disputar Cada jovem Cada alma Com esse traficante Por isso que a gente Tem que voltar Os programas sociais Vamos voltar Se o Ministério Público E o Tribunal De Contas Não gostavam Daquele modelo É importante lembrar só Que não fui eu Que inventei A metodologia Do CPES É há 30 anos Assim Há 30 anos É da mesma forma Se não é O que eles querem agora A gente muda Ok Governar isso É arrumar a casa Mas o que a gente precisa É não acabar Esses programas E eu garanto Eu vou disputar A vida De cada Cada alma Desse jovem Eu vou disputar Para que ele não Entre na criminalidade Estamos no debate 93 De hoje Debate 93 Especial Com o governador Cláudio Castro Você e o candidato Pergunta da Valéria Está no Jacarezinho Como vai ficar O programa Cidade Integrada No Jacarezinho Já que não recebemos Nenhum serviço social É o que a nossa ouvinte Valéria afirma O que verdadeiramente Vai acontecer Com este programa Pergunta Valéria Valéria Deixa eu te contar Talvez você possa Não saber aí Mas o Cidade Integrada Já formou 1.400 mulheres Pelo programa Desenvolve Mulher A Faietec Já foi reaberta A escola Foi totalmente Reformada Inclusive A piscina E a quadra Da escola Que nunca Tinham sido Utilizadas Viraram quase Uma mini Vila Olímpica Ali O CRJ Que é o nosso Centro de Juventude Foi reaberto Hoje a gente serve Mil quentinhas Por dia Através do programa RJ Alimenta Eu tirei Mais de 7 mil Toneladas De lixo Dos rios Jacaré E Salgado Nós estamos fazendo Vai entrar em obra Agora Inclusive A canalização Desse rio Já vai começar A obra Agora A gente está Os núcleos de esporte Tinham 7 ou 8 Oito núcleos De esporte lá Os núcleos de cultura Estavam lá Então assim O Jacarezinho Tem recebido sim Jacarezinho E Manguinhos Tem recebido Os programas sociais Sim E agora o programa Casa da Gente Vão ser reformadas As 150 piores casas Estão sendo reformadas Pelo governo Do estado Então assim Esse serviço Já está chegando Você pode até Não estar vendo Diretamente Mas o programa Ele melhorou muito Tem que melhorar mais? É óbvio que tem É o que eu falo Esse é um programa Em construção A gente não conseguiu Ainda desapropriar A fábrica A antiga fábrica Da GE Que ali vai ter Uma vila olímpica Um batalhão Da polícia militar Uma escola estadual Uma escola municipal E também Um equipamento De saúde Que eu vou construir E vou dar Para o município Muito bem Nós estamos quase Encerrando Temos aqui ainda A oportunidade De consultá-lo Sobre o seguinte Sobre a questão De família Questão de aborto E a questão homossexual Que são temas Presentes E que os nossos ouvintes Têm perguntado A todos os candidatos Sobre esse assunto E a pergunta Será feita também Ao senhor Então de forma clara Questão que envolve Família Questão que envolve Aborto E a questão Da homossexualidade Família É inegociável Tudo que ataca A família Está me atacando Aborto Eu sou contra Qualquer tipo de aborto Inclusive Aquele que chamam Do aborto legal Não sendo intransigente Mas eu acho A questão da medicina A medicina A medicina avançou Muito Muito Hoje Você não tem Quase casos De escolha A questão De anencefalos Nós temos Experiências lindas De pais Que ficaram Poucos dias Com os filhos E tem experiências De amor Profundas E a questão Do estupro Que é uma questão grave A culpa é do Estado O Estado Que não garantiu A segurança Para a pessoa Eu acho Que a vida No ventre Não pode ser A culpada Hoje você tem Adoção Também temos Vários exemplos De moças Que não abortaram E que deram Para a adoção E que as crianças Receberam lá Que tem amor Se ela foi Gerada Por um ato Não de amor De violência Mas ela pode Ter uma vida De amor E sobre a questão Da homossexualidade Respeito Acima de tudo Nós temos Que Respeito O que não pode ter De forma alguma É doutrinação ideológica E isso Enquanto eu for Governador Eu não vou deixar Acontecer Mas O respeito A garantir A segurança A garantir A garantir Aos direitos Igualdade Como qualquer um outro A gente não tá Só com a peneira Há uma questão De violência Sim E ela tem que ser Combatida Sim Há uma questão De bullying Sim E ela tem que ser Combatida Sim A pessoa Homossexual Ela tem que ter o direito De viver O livre-arbítrio Dela Ela toma a decisão Como ela quiser E ela não pode ser Destratada Maltratada Ter preconceito Ter violência De forma Alguma Ela tem que ter Os direitos dela 100% Salvaguardados E eu defendo 100% isso Muito bem São 11 horas e 55 minutos No Rio Debate 93 Especial Você e o candidato Muito bem Nós acolhemos hoje E encerramos aqui A nossa entrevista O nosso Debate 93 Especial Com o governador Cláudio Castro Candidato à reeleição E como temos feito Nós vamos compartilhar Com ele Um exemplar Da Bíblia Uma capa Bonita A Bíblia Que o senhor já conhece Já canta a Bíblia E de uma forma especial Vai receber Como um carinho E como marco Dessa presença Do senhor Nessa ação Da 93FM Para ouvi-lo Tem agora a oportunidade Para suas despedidas Governador Cláudio Castro Queria agradecer Mais uma vez A Rádio 93 A oportunidade Está chegando o dia Da eleição Está chegando o dia De a gente tomar A decisão Sobre os rumos Dos nossos próximos Quatro anos Queria em primeiro lugar Pedir a tua Oração Que além de candidato Eu também sou Governador hoje Então a gente tem O estado para tocar Então você Da Rádio 93 Pedir a sua oração Pela minha vida Pela minha família Pela minha equipe Pelas decisões Que eu tomo Todo dia E pelo nosso estado E pedir o seu voto De confiança Eu acho Que é muito importante A gente ter um processo De continuidade Hoje Processo De continuidade Desse rio Que está se recuperando Desse rio Que está voltando A sair Dos piores Momentos E o que a gente Tem visto Números de segurança Números de empregabilidade Números de saúde É um rio Que começa a avançar Ontem saiu Um dado lindo Que nós saímos Da 14ª colocação Para a 5ª Em competitividade Então assim O rio Está melhorando Está voltando E a gente precisa Desse processo E pedir o seu voto Pedir o voto Para o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro E para o governador Cláudio Castro Os dois É só repetir É 22 e 22 Muito bem Agradecemos a presença Do governador Cláudio Castro Candidato à reeleição Como temos feito Queremos orar Pela sua vida E vamos orar juntos Agora com o povo de Deus Que nos acompanha Pedindo que a graça Do senhor Seja sobre o senhor Sobre a sua casa Que o senhor tenha Força Saúde E sabedoria Nosso Deus e Pai Nós oramos juntos Hoje mais uma vez Em nome de Jesus E é por meio de Jesus Que nós compartilhamos Aquilo que pedimos Aquilo que carecemos E queremos incluir Nesta oração A vida Do governador E candidato à reeleição Cláudio Castro Que o senhor dê a ele Sabedoria Graça Saúde Que o senhor Abençoe com ele A sua casa Todos os seus Que ele seja Fortalecido Em seus propósitos E que o evangelho De Jesus Seja diariamente Cada dia Mais presente Em sua vida Cuida dele Cuida de todos Os nossos amados Ouvintes Cuida daqueles Que estão enfermos Afim de que sejam curados Cuida também Daqueles que estão Enlutados Para que sejam Consolados E confortados Pelo senhor Muito obrigado senhor Deus Por esse dia Nós te agradecemos E glorificamos O nome do senhor Em nome de Jesus Amém Amém Que Deus te abençoe Você acabou de ouvir Debate 93 Você e o candidato Realização 93FM Um oferecimento Pleno News Notícias de verdade Acesse tu Acesse tu